Ei, pantaninhas, tudo bem com vocês? Eu vim trazer as últimas notícias do WhatsApp, do Instagram e do Facebook, tá bom? Na hora que eu vou estar postando esse vídeo, já liberou o WhatsApp, Facebook, Instagram e etc, tá bom? Fique calmo, eu só vou trazer as próximas coisas que vai acontecer, tá bom? Então, gente, deixa o like, ativa o sininho, compartilha e comenta, tá bom? Pra eu estar trazendo mais conteúdos como esse, tá bom? Eu vou estar te mostrando vídeos que estão aí aparecendo aí no TikTok, etc e tais Gente, vamos lá Primeiro eu vou estar divulgando o motivo por que o WhatsApp parou e eu vim nessa conta de TikTok aqui, tá? Eu não vou ter como abrir a conta direto aqui pra vocês porque eu só baixei, tá? Eu esqueci de salvar Mas deixa o like, ativa o sininho, compartilha e comenta, tá bom? Vamos lá pro vídeo WhatsApp, Instagram e Facebook estarem fora do ar Tudo se deu início a uma sobrecarga nesses aplicativos Várias pessoas utilizando eles ao mesmo tempo Com isso, deu uma pane no sistema Pra quem não sabe, esses aplicativos são todos da mesma empresa Então, se um cai, automaticamente os outros caem E com isso, a empresa Facebook vai ter que atualizar eles E essa atualização, sim, demora um tempo Já está caminhando pra 5 horas de duração Pode ser que fique até 72 horas 100 E se caso, TikTok, Telegram ou até mesmo... Gente, o momento da hora que ele está falando assim, que é 5 horas e 48 horas É o tempo que a gente ficou sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, tá bom? Eu estou falando que ele está explicando o motivo por que caiu e tal, etc Então, vamos pro próximo take do vídeo O Twitter sofreu instabilidade é pelo mesmo motivo que aconteceu com essas outras redes Sobrecarga de pessoas usando ao mesmo tempo E qualquer outra atualização eu trago pra vocês Então, gente, o real motivo de ter caído é porque é da mesma empresa E tinha muita gente usando Então, deu pra vocês entenderem Eu botei o vídeo aí pra vocês terem uma explicação elaborada Falando certinho Porque talvez vocês não entendessem comigo falando, tá bom? Então, vamos pra próxima coisa, tá? Que saiu também, tá? E são super confiáveis É tipo, super confiável esses TikToks, tá bom? O próximo TikTok é esse aqui que você deve conhecer Que é muito famoso E esse vídeo fala que o WhatsApp vai deslogar algumas pessoas Então, vamos lá ver Tá bom? Qualquer informação eu trago pra vocês depois no próximo vídeo, etc Falando o que vai acontecer com o WhatsApp A partir do dia 1 de novembro Vou contar tudo pra vocês Mas antes eu esqueço de me seguir Pra você ficar perante de todos os acontecimentos e todo mundo dos famosos Quem usa a rede social realmente nunca tem paz Quando é uma coisa, é outra O WhatsApp emitiu um comunicado Informando que a partir do dia 1 de novembro Alguns smartphones Não terá mais acesso ao aplicativo Tanto Android Quanto o sistema operacional da Apple No Android Então, gente Não tem essa coisa De iOS E Android, tá? O WhatsApp vai deslogar De 1 de novembro Ele vai deslogar de qualquer celular, tá bom? Não tem isso, tá? Até o sistema operacional 4.0.4 Ficará sem acesso E no iPhone é até o iOS 9.0 Ou seja, iPhone SE, 6S e 6S Plus Ficarão sem o aplicativo Então, é só pra mostrar pra vocês, tá? Não tem essa coisa Ah, o WhatsApp vai escolher, tá? Vai ser qualquer tipo de celular E também vai ser iPhone e iOS Não tem privilégio de iPhone e iOS, tá bom? Então, gente Só foi pra avisar mesmo Pra vocês trazer informações Qualquer coisa Vai ter mais vídeo aqui no canal Falando sobre isso Porque o nosso canal Nosso sobre tutoriais Disponibilizando É informação, tá bom? Então, se inscreve no canal Ative o sininho Compartilhe e comenta Que vai ter notícia em primeira mão Pra vocês